Pra quem não lembra, o ano de 2012 foi o ano que eles achavam que o mundo ia acabar por causa do calendário maia Então, 12 de 12 de 2012 já devia estar tudo destruído, só que não rolou Em 2012 eu tinha acesso à internet, então quando eu desenhava um dinossauro eu conseguia ver o nome científico dele O nome científico dele, esse desenho foi feito em 30 de 12 de 2012 Então o mundo não tinha acabado nessa época Esse aqui é o Brachilofossauro, tá? E o nome científico dele é Brachilofossauros canadenses Porque os fósseis foram encontrados onde? No Canadá Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado Esse aqui, ele era um adrossauro, isso é Dinossauros com bicos de pato Eles comiam plantas e eles tinham um monte de dente lá atrás da boca pra mastigar essas plantas Viveram no período Cretáceo, que foi o último período da era mesozoica Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades E me segue aí, comenta aí e compartilhe o vídeo Vou deixar vocês com detalhes desse animal Tchau, tchau! 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 Tchau!